John Cleese, estão faltando 15 segundos, Sr. Cleese. E não adianta lutar, Sr. Cleese. Não pode ir embora antes de fazer o show. Uma distribuição Bras Continental. Este é o Rampet Show, com o nosso convidado especial, Sr. John Cleese! MAPET SHOW É hora de brincar, é hora de sorrir, Chegou a vez nos mapezes que poderão irudir. Vamos nos arrumar, Com roupa bem bacana, Já pode abrir o pano. Nunca deveriam abrir o pano. Já pode abrir o pano. É nacional, é nacional, é nacional, é nacional, é nacional, que já comestou uma beijão. Versão Brasileira, Álamos, São Paulo.